O presidente da RENAMO e a candidata governadora de Nampula visitaram ontem o distrito de Nacalaporto para o cumprimento do vigésimo dia da campanha eleitoral rumo às eleições de 9 de outubro próximo. Com muita emoção nos corações, os membros e simpatizantes do partido RENAMO e Nicala testemunharam a aparição do seu líder e candidato a presidente da República junto com a sua comitiva. O cruzamento Fernão Veloso e Nacala foi o local engolido pela moldura humana que marchava à Praça dos Heróis Moçambicanos, lugar este do show Missio. O Sufo Momade, falando no seu discurso ontem na Praça dos Heróis Moçambicanos e Nacalaporto, expressou o sentido da vassoura na mão que serve para varrer e acabar com todos os corruptos de Moçambique e a má governação que se faz sentir e Nacala em particular. A partir de fevereiro, os polícias estão sendo escondados. Eles não sabem por que estão sendo escondados. É para apanhar a campanha na Perlimo. Essa é uma grande violação, por isso não podemos ser encanados. Por isso nós queremos acabar com a falta de energia. E uma das nossas propostas que a linha de energia é a cidade de Moçambique através da linha peria. A linha peria funciona. Mas queremos promover a via marítima. É a culpa da Perlimo. Eu quero gostar aqui, promessa. Queremos promover o transporte de via marítima. De lembrar que a Renamo escolheu a Biba Linha como a candidata para governadora da província nestas sétimas eleições gerais. Legenda Adriana Zanotto